Olá pessoal, eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e hoje eu vim aqui pra fazer uma unboxing pra vocês. Eu não estava planejando fazer esse vídeo, hoje é uma segunda-feira e eu tô aqui gravando, eu costumo gravar aos finais de semana, mas eu fui no correio e eu abri a minha caixa postal e tinha esse pacote aqui surpresa da editora Globo, a Globo Livros. Eu falei assim, meu, eu preciso abrir, mas eu quero abrir junto com vocês. E eu vou aproveitar esse vídeo pra falar pra vocês da caixa postal do Amiga da Leitora. Sim, agora nós temos uma caixa postal. Então se você quer me enviar uma cartinha, o marcador do seu blog, qualquer coisa, uma lembrancinha, qualquer coisa que vocês queiram me mandar, que você tenha vontade de me mostrar, de mandar pra mim um desenho, uma pintura, qualquer coisa vocês podem se sentir à vontade, menos uma bomba, pelo amor de Deus. Vai estar aparecendo aqui o endereço, que é caixa postal 838, CEP 18 200 972, Itapetininga, São Paulo. E se você estiver mandando qualquer coisa, você pode me avisar pelo Facebook ou por alguma das redes sociais, né? E me manda também as suas redes sociais, se você tiver um blog, eu também quero conhecer. Mas enfim, chega de lenga-lenga e vamos abrir isso daqui. Gente, tem um negócio aqui que parece uma bola. E eu fiquei tipo assim, uau, a editora Globo mandou alguma coisa pra mim, gente. E vamos lá, vamos abrir que eu tô ansiosa pra saber o que que é. Então se esse vídeo acabar no meio da gravação... Gente, ai meu Deus. Gente, olha aqui. O Michael Beck, que linda. Tá escrito Filho Dourado. Veio dois livros. Ai meu Deus do céu. Gente, veio dois livros. Ai que maravilha. O Fura Vermelha e o Fúria Dourado. Gente, que mimo. Veio aqui um bilhetinho. E olha que marcador chique. Marcador de páginas. Olha que coisa mais chique. Que incrível. Veio mais marcador. Gente, olha que incrível. Ó, marcador de página. Meu Deus do céu, tô emocionada com isso. Ai, a editora Globo, muito obrigada. Eu amei. Olha que legal isso daqui. Ó. Ó gente, que legal isso daqui. Uma bandeirinha que eu vou tá colocando ali na minha estante. Ou aqui na minha mesa. Ainda não sei. Pois é, mas eu não sei. Eu ainda não tinha ouvido falar muito dessa série, mas eu dei uma lida na sinopse. E se trata de uma... Eu acho que é uma distopia, porque ela se passa num futuro não tão distante assim. Vai ser um personagem que vai ser movido pelo desejo de vingança. Guerras irão acontecer entre os que estão no poder e os que estão, assim, sendo prejudicados por esses que estão no poder. Mais ou menos isso. Aqui na capa tá escrito. Uma história de vingança e conquista de poder comparada a Jogos Vorazes e Guerra dos Tronos. Tipo... E o mais legal de tudo é que eu tenho os dois volumes. Então eu posso ler um e na sequência ler o outro. Ai, eu amei. Muito obrigada, editora Globo. Com certeza eu vou fazer um post lá no blog com fotos de tudo que veio. Eu amei. Principalmente essa eco bag. Gente, eu sou a louca da eco bag. Vocês não tem noção. E essa bandeirinha aqui, que tipo... Ela fica muito linda na minha decoração. Então é isso aí. Se você quer me enviar algum livro ou alguma cartinha, um desenho, qualquer coisa, pode me mandar na minha caixa postal. O endereço vai estar aparecendo novamente aqui pra vocês. Eu também vou deixar aqui nas informações desse vídeo, junto com as redes sociais do Amiga da Leitora, que você também pode estar seguindo. Então se você gostou desse seu O-Box, não esquece de dar um joinha. Se você quer que eu leia e venha contar sobre esse livro, também clica no joinha, porque isso vai me animar a fazer um vídeo-resenha falando mais detalhes sobre este livro pra vocês. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.